Música Bom dia galera da Nós na Futa TV Nós estamos aqui mais uma vez na cidade mineira de Itaiandu 12ª edição do Big Biker Mais mineiro do que nunca E uma grande novidade este ano Gongo, conta as novidades pra gente Se não eu conto Pode contar Nós pela primeira vez vamos contar Com o suporte neutro Shimano Como é que essa novidade O que vai representar pro biker na sua opinião? Na verdade Principalmente pra aquele biker que não tem Que não tem o apoio próprio Que vem e de repente Faz um bate e volta sem apoio nenhum Esse biker É o que vai ser o grande Beneficiado por essa sonda Shimano Então o atleta Praticamente que chega aqui Ele é tratado Com relação a sua bicicleta Antes da prova No meio da prova Acho que se sobrar uma rabeira E o pessoal da Shimano também dá um trato na baixa do cara Dá mesmo Com certeza Agora conta uma coisa pra gente Houve alguma mudança do circuito do ano passado pra cá Ou podemos contar com aquela subida linda do Palmital que é inesquecível? Não, ela vai ter sim A nossa única preocupação era um trechinho da prova Que se chama Moquento Até antes de ontem choveu bastante aqui na região Mas a gente foi lá conferir ontem Fizemos a marcação do circuito e todo mundo vai passar Mal ou bem passa Como é que você se sente sendo o Big Biker hoje uma prova clássica Uma prova que as pessoas marcam no seu calendário como obrigatório Ou seja, o católico vai a Roma, o islamita vai a Meca e o biker vem ao Big Biker Conta essa história, como é que é pra você esse sentimento? Pois é, as datas do Big Biker afetam até em datas de casamento Então, antes de repente se o biker vai casar naquele ano Principalmente ele vê antes as datas do Big Biker Pra depois ele marcar o casório Então hoje vai ser diversão garantida Diversão garantida, sol lindo, circuito demarcado, tudo ok Todos os nossos staffs falando a mesma língua Hoje a gente tem na prova total Desde a largada até a chegada Mais ou menos uma relação de 1 pra 10 Ou seja, pra cada 10 ciclistas a gente tem um staff Temos a Argana por volta de 1.200 atletas São 120 staffs Eu acredito que o suporte está perfeito Quer dizer que agora, a partir de agora, não tem jeito Além de o cara ter sua obrigação de completar e não ficar a pé Com a Shimano, o cara não fica a pé Não, não, agora da largada a chegada o pessoal está carregando o cara no colo Beleza, Gonga, parabéns pela introdução da Shimano no apoio neutro No suporte neutro que vai ser muito bacana Vai ser uma grande diversão e uma tranquilidade para as famílias e para o próprio biker Beleza, e fora isso também, a Especialize está esse ano Isso é importante esse detalhe A Especialize está esse ano com várias ações Essa primeira etapa, por exemplo, começaram com um teste de selim Para ver realmente o selim ideal para o ciclista Para melhorar a pedalada, para melhorar a ergonomia em cima da bike E foi um sucesso total Ontem tinha uma fila enorme Era uma coisa que de repente muito atleta não se dá conta Não se ligava Desse detalhe Vai doer o popô, o cara tem que ficar esperto Desse detalhe, enfim Foi um sucesso grande, o pessoal veio Acredito que até tiraram também as inscrições do teste de selim Porque o pessoal está um pouco confiado Não dá mamado, voltou o negócio Mas enfim, bastante gente, harmonia e vamos que vai É festa Valeu, valeu, Gonga Um grande abraço, parabéns Tchau Tchau